60 e 2, 60 e 3, 60, 70 e 4, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 e 5, 75, 75, 75, 77, 78, quanto? 68, 70 e 8, como é? 70 e 8, isso, 70, 70 e 9, 80, acabei do 1 a 80, anda beijo.